olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês como aumentar e diminuir para vocês conseguirem fazer esta peça aí tá que é muito muito fácil ok então vamos lá então primeiramente eu vou passar pra vocês como fazer o ponto tá então esse ponto ele é múltiplo de 5 mais um então primeiramente eu vou fazer 5 mas 5 mas 5 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então aqui vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas popular 1 2 3 4 aqui no quinto faço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas pulo 1 2 3 4 aqui no quinto um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas pulo 1 2 3 4 aqui no quinto um ponto baixo então essa é a primeira carreira então no vídeo anterior eu passei pra vocês como diminuir então hoje eu vou passar pra vocês como aumentar tá então aqui vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar o dar uma duas três lançadas aqui no ponto baixo vou fazer um ponto alto triplo novamente 123 lançadas aqui nesse mesmo lugar mas um ponto alto triplo uma duas três lançadas novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto triplo ok uma correntinha ouvir aqui na argolinha e vou fazer um ponto alto 2 3 e 4 uma correntinha aqui na próxima argolinha eu vou repetir novamente tá então é assim que vou seguir fazendo até ali o final eu fiz até a última argolinha faço uma correntinha uma duas três lançadas aqui no ponto baixo fazer um ponto alto triplo uma duas três lançadas novamente mais um ponto alto triplo nesse mesmo lugar três lançadas nesse mesmo lugar três pontos altos triplos uma duas três lançadas aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto triplo aqui tá faço uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vem aqui nesse espaço onde tem uma correntinha e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então é assim que vou seguir fazendo tá aqui sete correntinhas e um ponto baixo no espaço e vou indo até o final então aqui eu faço sete correntinhas vem aqui no último ponto e faço um ponto baixo então eu vou continuar fazendo sempre essa mesma coisa tá um dois três quatro cinco correntinhas vou virar uma duas três lançadas aqui no ponto baixo eu vou fazer aqui meu ponto alto triplo então quer dizer eu vou terminar e começar sempre da mesma forma tá fazendo aqui quatro pontos altos triplos então aqui contando com as cinco correntinhas eu tenho quatro faço uma correntinha de separação e aqui na argolinha eu começo novamente fazendo os quatro pontos altos aqui 34 uma correntinha passo para a próxima argolinha e vou repetir novamente quatro pontos altos então sempre vai ser uma repetição sempre começando e terminando da mesma forma tá pra ele ficar assim que os aumentos tá bom então aqui vou mostrar pra vocês uma explicação bem básica a peça é nada mais do que isso aqui tá é bem fácil de fazer então aqui vai ser os centímetros das costas você vai começar com centímetros das costas então seja para qualquer tamanho adulto ou criança tá bom até aqui você vai fazer como se estivesse fazendo um triângulo normal tá e essa parte aqui você quando você virar a peça ela vai se virar uma gola tá aqui ok então aqui esse pedaço que é reto seria a cava tá para colocar os braços aqui então quando você for fazer por exemplo vou fechar aqui pra vocês não confundirem tá então aqui você vai fazer um aumento e vai seguir até aqui daqui daqui até aqui tem que ter a mesma quantidade de pontos que tem aqui no começo então é mais fácil você contar ou as argolinhas ou é o leque tá você vê quando tem aqui você deixa a mesma quantidade aqui tá então aqui seguindo você vai fazer aqui o aumento vai chegar até aqui aqui você faz reto tá aí você volta novamente faz o aumento volta e assim por diante e aqui a quantidade de cava que você quer tá ok então aqui é só questão de medir muito fácil desse outro lado você vai fazer a mesma coisa e aqui essa parte você vai seguir fazendo reto tá bom terminou aqui você vai juntar as três partes e vai continuar fazendo assim em uma peça só ok então quando você usar a blusa você vai experimentar você vai ver se dá pra amarrar aí você pode parar tá bom é muito muito fácil ok bom como aqui é reto se você quiser colocar uma manga você pode estar usando esse mesmo ponto tá fazendo ele circular carreirinha de ida e volta então é isso se vocês gostaram deixa joinha e até a próxima obrigada beijos tchau